Alexander Cotei, membro da célula de Sequestradores do Estado Islâmico, conhecida como Beatles, se declarou culpado de conspiração para assassinar quatro reféns americanos. Cotei respondeu sim ao juiz de um tribunal dos Estados Unidos na quinta-feira, que o perguntou se ele se declarava culpado de forma livre e voluntária. Ao reconhecer culpa, o homem renunciou a seu direito a um julgamento. Agora ele vai enfrentar várias penas de prisão perpétua, sem direito a liberdade antecipada. Cotei também chegou a um acordo com o governo para dar todas as informações em seu poder sobre suas ações na Síria. O ex-cidadão britânico tem 37 anos e é um dos dois membros da célula levados a julgamento nos Estados Unidos. Até o dia de ontem, ele se declarava inocente ao tribunal, junto com El Shafi Alsheik, de 33 anos, outro dos quatro membros do grupo. Mas Cotei decidiu mudar sua declaração. Ambos são acusados dos assassinatos dos jornalistas americanos James Foley e Stephen Sotloff em 2014 e das mortes de outros dois trabalhadores humanitários.